Oi meu povo lindo, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Você que não me conhece, eu sou a Rayana, eu falo tudo, tudo relacionado a roupas, a loja de roupas, a renda extra, como você comprar, como você economizar e o vídeo de hoje é mega, super, hiper importante pra você também que quer montar loja, então fica até o final. E eu espero que você dê o joinha e se você gostar do vídeo, eu gravo muito mais pra você. Se inscreva no meu canal, tá aqui o link aqui embaixo, o botãozinho de se inscrever e me acompanha lá no Instagram porque é por lá que eu posto muita novidade e eu sei que tem muitos de vocês que não me seguem ainda porque a gente tá com seguidores lá muito mais baixos do que aqui no YouTube, então segue lá também. E o vídeo de hoje é falando sobre uma loja que eu já venho há muitos tempos falando pra vocês que é uma loja super bacana pra você comprar roupas e acessórios e outros estilos aí de mercadoria com preço super, super acessível. Esse vídeo é relacionado a umas coisas que eu recebi da loja, né? Eles me enviaram e são lindas de morrer e eu quero que vocês aproveitem as ofertas que eles têm porque você pode comprar economizando, então não perde. Eu tô aqui com dois pacotes, olha esse grandão aqui e esse mais menorzinho que é da loja New Chic. Então eles me enviam muitos presentes lindos e eu vou mostrar pra vocês, pra vocês também saberem a qualidade, né gente? Das peças. Eles me enviaram essa bolsa linda, ó. Olha que linda essa bolsa e ela vai com todo tipo de estilo de roupa e você pode usar ela à noite pra sair. Ela vem uma alça linda, ó. Uma alça de corrente dourada e também ela vem detalhezinho aqui de corrente, ó. Que linda. E essa bolsa chegou com pouco tempo, gente. Ela vem da China. Os produtos são de boa qualidade, ó. Gostei. Preço legal, preço justo. E chegou super rápido. Vocês sabem que já tem vídeos aqui gravados meus falando sobre produtos da China. E essa bolsa aqui é super linda, eu amei mesmo, ó. Pra vocês verem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera só pra vocês conseguirem visualizar a bolsa de gachinho no meu corpo, ó. Olha que linda. Ela nem é tão pequena e nem é tão gradona. Eu acho que ela fica ideal pra você sair à noite também. Coloca uma roupa bem despojada e coloca ela. E essa bolsa aqui, ela tem boa qualidade, como eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar aqui por dentro também. Aqui dentro ela vem um zíper. Um ziperzinho. Vem um ziperzinho e um espacinho pra você colocar coisas. E a loja, gente, ela tá completando cinco anos. Cinco anos a loja. E tem muitas ofertas de desconto pra vocês. Então, corre lá, aproveita, né? Se quiser pedir alguma coisa. E também quiser pedir essa bolsa linda e maravilhosa. O link eu vou deixar aqui embaixo pra você comprar. Pra você estar adquirindo. Com desconto também, tá? E a outra foi essa aqui. Que eles também me enviaram. Vem assim, um pacotinho. Todo bem embaladinho, gente, ó. Vem muito papel, muito plástico. Dá pra não amassar os seus produtos. Só meu preferido, ó. Só pra vocês. Ó, ela vem nessa bolsa. Grande. Ó. Essa aqui. E também tem uma bolsinha que eu achei linda. Bolsinha plástica, ó. Que você pode guardar objetos ou pode guardar a própria bolsa. Pra você conservar aí. Ela bem mais... Por mais tempo, né? E essa bolsa... Olha, viu essa aqui? Eu achei linda, linda, linda de morrer. Tá toda embaladinha ainda. Porque eu já não usei. Ó. Ó que linda. Ela é amarela e tem uma... Uma qualidade, assim, bem incrível. Não é essas bolsas que a gente compra e se desfaz, gente. Não é. É uma bolsa bem, bem diferenciada. E olha o material aqui da... Do Fashion, que eu achei bem interessante. Que não é material de péssima qualidade. É um material de muito, muito boa qualidade. E ela não é pesada. Ela é bem leve. E aqui dentro, gente, ó. Vou abrir pra vocês. O zíper dela. O que me chamou a atenção antes de receber essa bolsa foi por dentro. Ela é cheia de divisões. A gente ama divisões. Olha aqui. As divisões dela aqui pra você colocar cartão. Você pode colocar dinheiro também. Aqui dentro você pode colocar... Tem um bolsinho. Você coloca... Dinheiro, moeda, enfim. Coisas que você quer guardar. Tem dois espaços. E aqui atrás também tem outros zíper grandão. Ó, tirar esse plástico aqui que vem com plástico. Olha. Olha por dentro. Aqui é a alça. Eu vou mostrar pra vocês. O que me faz é comprar uma bolsa. E comprar novamente é a qualidade da ferragem. Porque é o que mais fica feio, né? Preto, né? De novo, preto. Mas esse tem muita qualidade. E olha aqui. Olha aqui por dentro. Tem um zíper também pra você colocar dinheiro. Tem um porta-chave. Aqui você vai abrir, ó. Você abre e coloca a sua chave aqui pra não ficar sambando na sua bolsa, né? Pra você não perder. E aqui dentro você coloca outros acessórios. Celular, caneta. Enfim. Ela é linda. Essa bolsa é muito linda. Vou usar muito aí com os meus looks. Com look jeans. Com look todo neutro. Fica super linda a bolsa. Eu vou deixar algumas fotos aqui passando pra vocês comporem o look de vocês. Aqui é a alça, ó. Vem a alcinha. Deixa eu abrir aqui e tirar do saco pra ver o que eu vou mostrar pra vocês. Parece que ela é bem grandinha, a alça. Você pode regular. E aqui você vai colocar na sua bolsa. Deixa eu pendurar aqui. Na bolsinha. Pra você ver como é que fica. E como eu falei, gente. A loja está com o botão de cinco anos. Aqui. E você pode estar acessando. E aproveitando milhares de descontos que eles têm aí. Cupom de desconto também. Pra você receber esses produtos. Eu amo quando os correios chegam aqui em casa. Toca aí a campainha. A gente sabe que eles estão vindo. Vou colocar aqui. Pra vocês verem, ó. A bolsa. Ó que linda. Ó. Linda, gente. Amei. Amei, amei. Não é qualquer bolsa que você encontra assim. Ela é uma bolsa bem diferente. O link da bolsa está aqui dentro também. A do irmão. Está aí embaixo no vídeo. E amei. De chique, amei. Vocês têm peças realmente de qualidade. Não é porque é da China que vai ser ruim. As peças são muito boas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vocês comprem. E depois falem aqui pra mim. Rayana, comprei. Chegou isso, chegou aquilo. Eu amo ver as fotos de vocês. Vocês sabem que eu publico muita foto lá no Instagram. Então, corre lá. Me acompanha no Instagram pra você ver as novidades. Tanto da New Chic. Quanto de looks que eu coloco lá. Pra você combinar com essas coisas mais lindas, tá? É isso, gente. Um super beijo. Espero que tenham gostado. E tchau.